Galera, eu tenho uma enquete aqui, se liga, esse daqui é o Aoratus Azul, olha que lindo. Qual a diferença entre o Aoratus Azul e o Demazone Pombo? Qual dos dois você prefere? Demazone Pombo ou o Aoratus Azul? Olha o Aoratus Azul, qual que você prefere? Comenta aí embaixo, galera, Aoratus Azul ou o Demazone Pombo? Olha o Demazone Pombo que lindo. Eu, particularmente, prefiro, não vou falar, mas vamos lá, qual que vocês acham que é mais bonito? Demazone Pombo ou Aoratus Azul? Vamos lá.